Tá preparado pra viver tudo de novo? Eu tô, só eu tô alegre porque é a primeira... Tá filmando? Uhum. Arrumei a casa Preparei o coração Esperando tua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir De bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser teu E viver esse amor É bom que você vai assim Fazer mensagem hoje em dia Eu ia ser um menino só pra você Dá pra te receber Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Aprendi a amar Você vai, ó, Brasil Eu não vou te dar Eu sei que é assim Entende? Assim Sabe? Quero que te pertence Ter consciência Que eles ficam leves Que eles ficam leves Que eles ficam leves E viver Eu te amo Aqui, ó, chamei você Agora Chamei você Tempo mestre de todas As horas e dias Peço sem ver Te amar Te amar de verdade Sente saudade Não sei de você Votos Meu Deus Pode baixar Agora eu já sei Agora eu já sei Agora eu já sei Agora eu já sei É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta Seja razão Seja Traduzir melhor A emoção Que traga Que traga Que traga Todos os dias da sua vida Que traga O dia amanheceu Eu trago sua hoje Que traga Que traga Que traga Vem pra gente Que traga Perfeito Maravilhoso Gordinho E sua cara Parece Sua cara Diego Ele é perfeito Tudo certinho Vem pra cá Me falou Tempo mestre de todas Horas e dias Passo sem ver Te amar de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Que é livre sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Eu que duvidava e não sabia Desse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor Chegou Estou muito ansiosa Tadinha Para ver a reação dela De todo mundo na verdade Mas ela acho que vai ser Muito emocionante Vamos lá Vitório Quer ser sua irmã É o Vitório É o Vitório Vitório Desejo a você Meu Deus do céu É a minha companhia É a minha companhia É a minha companhia E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer Ir a dor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Ei Citoria Ninguém quer consultar Para você mais um negócio O que há de melhor O que é Citoria Mamadeira Mamadeira Diz que dói Mais o que Bercinho Passagem para viajar Para a gente se perder Está vivendo assim Muito amado Desejado Acabou vindo um pouquinho Antes da hora E para eu que tive Dois partos naturais Assim normais Queria ter novamente Mas não deu Mas foi uma cesárea humanizada Maravilhosa Amei a experiência E o que importa É que ele veio com saúde Foi uma coisa Mexeu muito com a gente O Vitória vem para completar A sensação diferente Cada filha A sensação diferente A família está cheia A família crescendo O curso pegando E a gente está anestesiado A verdade é essa É uns em quatro Uns em cinco De um lado para a outra E eu sou muito feliz É um demais E vontade de ficar só em casa Acabou enchendo essas crianças E é isso meus filhos Eu queria dizer que Uma mãe ama vocês demais Da vida Na verdade Não existe vida sem vocês Na verdade Vocês são a essência da vida Você Pedro Valentino E Vitória Agora O filho O papai ama demais O papai ama você demais O papai vai cuidar de vocês Dois para sempre Vocês são meus filhos queridos Eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Não seu colo Não seu colo Obrigado.